Dá uma olhada como os bichinhos sentiram a sua falta. Coloca aí. Ei, teu! 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 Eu não sei que a gente não tem fama de bicão. Vai, me chama aí pra esmalada aí, cabrião. Vai. Eu sei que eu sou meio grosso, às vezes, meio cavalo. Às vezes dou umas patadas, mas... Eu sinto falta das nossas conversas aqui de madrugada, sabe? Pois bem, eu queria saber o que me passa na cabeça do meu irmão quando eu ordenho uma vaca. Porque na minha cabeça... Passava muita coisa. O que é? Thelbeck? Não quero saber desse cara, não, viu? Ah, me botou um chico. Desgranhado. Lembra daquele boné vermelho? Sim, aquele boné que você gostava muito. Sim, aquele boné vermelho, é... Então, eu comi. É. Eu comi, comi, tava gostoso e não me arrependo. Sim, eu comi. É. Adorei esse bodinho. Muito fofo esse bode, gente. Mas eu gosto de cachorro. Eu também gosto das minhas cachorras. Cachorro, eu sou apaixonado. Cachorro é tua paixão? É. Você tem cachorro? Tenho, no momento, cinco. Cinco cachorros? Cinco. Que raça que é? É Starhead. Red Nose, Starhead e Star for Child. O que é o negócio? São os três tipos de pitbull, assim, que eu conheço. Ah, é pitbull, então. Pitbull? Eles são lindinhos quando são pequenininhos. Tem a ver com o encrenqueiro, que o pitbull tem que... Não, mas vem conhecer eles, cara. Dorme na cama? Pode perguntar pra todos os meus amigos. Dormem na cama, tomam banho toda semana. São uma coisa mais... Assim, são a alma da minha casa. O nome dele é pitbull justamente por isso. Você tá de boa, daqui a pouco ele dá um pitbull. Tem que dar um pitbull. Já aguentei uma, duas, três brincadeiras tuando. É verdade. Então, eu vou aí falar contigo. Vou chamar meus irmãos. É, ô, Jô, calma que eu já soube que tem comediante que apoia. Não, não, eu tô falando sério. Tô falando sério. Não, ele tá brincando. Eu não tô mais começando a gostar dessas brincadeiras. Não, não, ele é bonzinho. E eu tô brincando, gente. É só pra mostrar o potencial de que se eu quiser... Alguém tem uma cueca aí? Limpa. É, não, cuidado, porque ele é forte, inclusive. Ele é fortão, ele foi o fortão da Xuxa, né? Pô, que saudade. Você é a Xuxa? De tudo isso. Agora ela tá namorando, não adianta. Bem que você é o fortão da Xuxa, ele competir com quem? Com praga, pô. Eu sou um cara que ama televisão, sabe, Luciana? Mas nos últimos dois meses eu tenho me ligado em outras coisas, em organizar umas festas em Santa Catarina. Eu tô com um grupo de sócios que são bem competentes nisso. E eu tô meio, apesar de amar a televisão, eu tô vendo que dia após dia eu tô meio distante, tô com saudade. Mas eu não tenho assistido televisão, eu tô sabendo de notícias quase nenhuma. E você tem uma casa enorme até, porque com todos esses cachorros tem que ter uma casa enorme. Cara, eu fiz uma coisa, sabe que um dia eu tava voltando da igreja, e eu pensei assim, pô, o Brasil inteiro fala que eu sou louco, né, tia? De repente eles estão certos, eu devo ser meio louco mesmo, porque eu tô com três pitbulls dentro do meu apartamento no Rio de Janeiro, o cheiro do apartamento tá começando a ficar insuportável, e de repente eles têm razão e eu sou louco. E nisso, nisso eu tive a minha primeira visão, eu acho que é o que confirma que eu sou louco mesmo. Ah, abre o seu coração pra mim então, calma. Eu vi uma voz dizendo pra mim assim, ó, você não é louco, menino. Agora o programa tá ficando bom, calma que ele ouviu uma voz, vai. Ouvi, ouvi, verdade. Você não é louco, tipo Deus ficou bravo comigo por eu tá me achando louco. E ele disse, não, não. Foi Deus que disse? Aí ele apareceu pra mim assim num canto e disse, você não é louco. E eu vou te dar uma casa pra mostrar que aguenta só mais um pouquinho com esses três cachorros no teu apartamento. E aí eu pensei, eu tava sendo convidado pra ir pra fazenda de novo, ou era quatro que vinha e parecia que eu ia entrar. Eu falei, será que eu vou entrar nessa fazenda? Vou ganhar o prêmio e vou comprar uma casa? E aí, não, eu não entrei na fazenda, não aconteceu nada. E eu usei a minha cabeça pra morar numa casa que nem que se eu tivesse ganho a fazenda eu conseguiria morar. Isso é uma casa de seis milhões. Qual a cabeça? Ah, você usou. Você tá perguntando. Eu moro lá, divido esse aluguel da casa. A casa não é minha, mas é uma casa que vale seis milhões. É uma casa verdadeira de gangster, assim. Nossa, nossa. Com praia particular, com piscina. Ah, onde isso? Eu nunca fui. Em cabeçudas, Itajaí, Balneário Camboriú. É a terra da balada. Isso que é lindo. Onde tem as melhores festas do mundo, que tem o Arung, Green Valley, Space, e depois o pessoal vai pra mansão 47, que é a minha casa. Uau. Isso é? É a mãe? Peraí, mas ele mora? Fala. Balneário Camboriú é a terra... Tanto é a terra da balada, que lá tem um Cristo. Até o Cristo tá com vinil, assim. Vinil, você quer ver a foto? Olha lá. E o DDD da região é 47. Que isso? Passado. Você mora na balada? Não, é assim, é o segundo andar da casa, são quatro suítes. Realmente Deus apareceu pra ele. É. E a parte de baixo é a parte da bagunça. Seus banhinhos, tudo é bafo. A parte de baixo é a parte da bagunça, com CDJ, televisão, vários sofás, assim, e as saídas pra praia, né? Que delícia. É. Agora você imagina o dia seguinte. É isso que eu queria... Tem a balada, aí tem o after. O que a gente faz? O que a gente faz? Já chama a galera da limpeza pra fazerem antes que a gente acorde. Porque acordar no meio daquela bagelha no outro dia é horrível. Mas olha só, você acorda no outro dia na casa do hotel, daí você quer tomar um cafezinho. Olha essa foto, mais ou menos, como é que é. Ai. Olha essa tá pior que a mansão. Essa tá pior. Salão de jogos. É mais ou menos isso aí que fica. Não. Aí você vai tomar um banho, tá lá, né? O teu amigo. Não. Que o amigo... Eu já ouvi essa cena lá. Hotel, quantas pessoas... Nós somos 47. Não, quantas pessoas vão nessas baladas, assim? A primeira festa que a gente fez foi um fenômeno, assim, eu diria... Eu costumo falar que foi uma estreia do Ronaldinho Gaúcho na seleção, dando o balãozinho no goleiro e fazendo o gol. 820 pessoas pagantes e a gente conseguiu alvarar pro dia, né? Mas e as fãs, por exemplo? Chega lá, as fãs lembram de você na época da Xuxa? As fãs chegam, eu trato muito bem, tiro foto, tenho disposição pra isso. Mas a mulherada lembra de você na época da Xuxa? Da Xuxa, lembram. Lembram ainda. Volta e lembra, vem comenta. Eu não me lembrava. Eu juro que eu não me lembrava. Coloca aí um pedacinho. Tem um pedacinho dele na época da Xuxa? Nossa. Tel, o nosso outro fortão. Tudo é natural também. Só nesse violão. Palavra de honra. O que é ela? Assim, estremece o corpo todo. Geral, geral. Offline. Nova, anda agora. Que lindo, que lindo. É dançado musculoso. Lá, lá. Olha. Você dançava bem já. É, ali o... Você era fã da Xuxa? Muito fã. Mas você já era dançarino? Não, eu era péssimo. Dança bem. Eu devo ao Fly esse milagre que ele fez ali. O Fly, que é o coreógrafo da Xuxa. A Marlene perguntou pra ele. Fly, você bota esse gaúcho duro pra dançar em duas semanas? Ele falou assim, deixa eu ver. Dá uma requebradinha aqui pra ver. É a Marlene. O gaúcho é duro mesmo. Foi, por isso que eu deixo aquela reboladinha, sabe? A reboladinha? Como é aquela reboladinha? Poxa, aquela... Faz aí, reboladinha. Tá bom, tá bom. Tá bom. Faz aí. Ai, meu Deus. É aquela assim. É essa. É essa. Tá me empolgando aqui. Não vai cair pra esse lado. Tem o microfone que caiu. Não vai cair que eu segura assim, que eu já tenho... Eu já tô preparada. Eu seguro assim, ó. Eu nunca tinha feito isso. E ele falou pra eu fazer. Eu fiz a Marlene. Ah! Tá, tá. Em duas semanas, eu acho que eu boto esse cara pra dançar direitinho. Agora, é... Se eu te propusesse, por exemplo, já... Hoje você topa tudo, né? Tudo? Sem dinheiro. Aqui é topa tudo sem dinheiro, né? Porque eu não vou te pagar nada, então... É... Mas só tem coisa boa. Eu vou te propor um desafio de dança. De dança? É. Ah, tudo bem, né? Mas eu tenho uma surpresa pra você, boa. Vamos lá. O desafio de dança é com a sua namorada. Uau. A Bruna. Não é a Bruna ainda? É. Então. Mas ela tá aqui. Você lembra dela? Eu não acredito que vocês trouxeram ela aqui. Cadê a Bruna? Olha a Bruna. Nossa, mas é... Como é que vocês conseguiram esse milagre? A Bruna é bonita. Tudo bem, Bruna? Vem aqui, Bruna. Me dá um beijinho. A Bruninha. A Bruna é uma gata. Tudo bem, Bruna? Tudo bom? Pra você também. Aí, Bruna. Obrigada. Eu não ganho um abraço, que eu tô com saudade. Vem cá, Bruna. Me conta uma coisa. Ele dança mal mesmo ou a impressão? Não, ele dança um pouquinho, assim. Você é bailarina? Sou. Então, será que você consegue dançar com ele? Acho que sim. Você escolhe o ritmo. Não, o teu escolhe o ritmo. Vai. Ah, eu lembro... Quando eu dancei com a Xuxa, foi forró. Eu lembro que eu dancei com a Xuxa forró. Forró? Já que a gente falou da Xuxa... Vai no forró? É o forrózinho. Foi lá. Que legal. Ainda bem que eu não sou eu que vou ter que dançar forró. Senão é um desastre total. Vamos ver. Solta o som, DJ. Coitada da namorada. Vai matar ela. Minha morena, venha pra cá Pra dançar jode Se deite no corpó Se pode cochilar Tu és mulher pra homem Se tá bebendo Por isso é satisfeito Vai pisar no pé da namorada. Tá bom. Tá bom. Eu não sei se ela tá gostando não, hein? Eu não sei se a moça tá gostando não. Ó, ó. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela falou, tá bom pra não pegar mal. Me conta. Não, para. Você vai dar uma nota pra ele? Não, eu vou dar dez pra ele. Porque se for, eu não. Porque seu namorado... Eu me contentaria com oito, mas dez tá ótimo. É, eu acho que você fez alguma... Aliás, você tem uma obsessão com o número oito. Eu namoro, a gente namora, se relaciona, a gente é casado. Vocês estão casados? Ele me procura, eu procuro ele. O número oito. Você é o número. É. Ô, Bruna, muito obrigada. Obrigada. Não, linda, Bruna. Você é um homem de sorte. Muito obrigado. Bruna arrasou, viu? Eu só fiquei com dó, eu achei que você... Ela, devia deixar... Ela te levar, viu? Porque ela deve dançar bem melhor que você. Pra mim, ela tava em Mogi das Cruzes hoje, com a mãe dela, matando a saudade. Eu fiquei com medo de você pisar o pé dela. E ela tá aqui. Que bacana. Vem pra cá. Boa tarde. Obrigada, Bruna. Que bonita. Mas na sua carreira de ator, você fez muitas novelas. Começou com as pontinhas. Na Globo. Na Globo. Em Desejo de Mulher. Ficou sempre teatro, né? Aí, depois de seis peças, eu fui fazer minha primeira cena, né? Então, isso foi importante. Ceninhas em Desejo de Mulher, com a Mel Lisboa, Daniel Del Sarto. Depois foi uma leção, né? Eu fiz três capítulos. Que louco pra ficar mais, mas foram três capítulos e foi muito válido. E você fez celebridades também? Fiz, foi maravilhoso. Acho que até hoje... Foi um grande sucesso. É, e além de ter sido um grande sucesso, a gente... Nós que somos atores e que a gente vem do teatro e sabe quanto é preciso ter um primeiro papel na televisão pra depois ajudar, né? A sua peça de teatro ali, a ter mais público. O legal de fazer bastante ponta é uma novela que você pode dizer que você faz parte do elenco de ponta, né? Da emissão. Mas um dos melhores atores do mundo, que é o Sir Lawrence Olivier, que já existiram, né? Falava que não importa qual papel, se o cara é ator, é ator. Não importa se é pequeno, se é grande, o negócio é fazer direito. Você chega lá e faz o seu papel bem feito. E hoje, assim, eu vejo isso. Que a minha saudade de voltar à teledramaturgia no momento é tão grande que eu... Eu queria ser um capanga dois, um policial trezo, sabe? Qualquer coisa. Mas, e se eu falar que eu tinha me esquecido, a produção me lembrou que nós já fomos no céu juntos. Você não se lembra disso? Que a gente... Nós fomos ao céu. Fomos ao céu juntos? É, não sabia? Ah, para, você esqueceu de mim. Eu achei que eu era inesquecível. Ao céu. Nós fizemos um filme mágico. Eu e você. Claro. Quer dizer, você era atriz no filme, eu era alíquo de apoio, né? Mas, calma, não foi assim também, vai. A atriz era Xuxa. Você também, porque tinha fala lá, chegava toda poderosa lá. E falava várias coisas. Com a roupa toda, tinha um monte de coisas. Eu era fada. Inclusive, uma vez saiu que eu tinha feito um filme pornô, eu falei, nossa, mas eu só fiz o papel de fada, eu achei que era esse o pornô? Ou de uma senhorinha, eu também não fiquei na dúvida, qual dos dois que era o pornô, né? Mas o de fada, com certeza, não era. Coloca o trecho do céu no filme. Olha isso. Olha isso. Eu fui nesse... Eu queria ver sozinho também, eu queria conversar, eu queria assistir o filme. Fui sozinho pra me ver a primeira vez. Você ficou feliz? Fiquei surpreso quando eu vi que eu soltei esse raio e acabou matando o Guilherme Caran. E eu também fazia um... Eu acho que eu matei alguém também, porque eu fazia esse negócio aí do... Será que eu matei? Deixa eu ver. Filha, a fada Morgana trouxe um presente pra você. A Ana Maria! Para eu! Kira! Meu sapatinho! Você cumpriu a missão que lhe foi dada. Você é a dona do seu destino agora. Você pode escolher. Você pode voltar ao reino. Ou permanecer no mundo dos humanos. Eu arrasei! Eu mereci o Oscar! Calma, gente, calma. Não, eu tinha uma coisa assim também. É que não pegar... Eu fazia um negócio assim também, eu acho. E tem uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. A Luciana, ela demorou três meses pra decorar essa fala. É verdade. Então foi um trabalho de atriz, assim, pesadíssimo. É, mas eu gostei, viu? E agora eu tô trabalhando com duende de novo. Essa eu gostei também. Toma essa, ela me te pegou, bonito. Toma! Essa ela te ganhou. Como disse o meu filho, chupa! Agora ela tá trabalhando com duende.